E não sei se é de conhecimento geral, mas a Tibaia foi a última cidade do Brasil, consequentemente, no mundo, a laborer de escravidão. A Tibaia era uma das reuniões mais populosas de índios, entre Jundiaí, Bragança, Itatiba, e eles subiram sem deixar rastro nenhum. Mas eu não vim aqui fazer um protesto, eu vim fazer um agradecimento pro meu pai, que é neto de africano, pra minha avó, que é filha direta de índio, do Mato Grosso, por terem me ensinado a ter orgulho da minha descendência afro-indígena. E pra cada um da geração passada do rap, G-O-G, rap-yood, racionais, por terem me ensinado muito bem como caminhar nessas ruas e me livrar do mau caminho. Então a gente tá no caso do Brasil que vai além. Essa música é a BVC do Eduardo, foi gravada no projeto americano, vamos tentar representar a altura. E essa banda é maravilhosa também. Valeu! So, so. So, so. So, so. So, so. Música Calma as mãos, bola nos pés Banzoro, des� �olés Arranha céus, sORM e garrafés Força de bateria, nota a 10 A oi a lente, num bência y freio-fio É o coração cheio, estou a curvas É a muda da mula, sou a mulher de fuzil Traz-me a espontade, sou a espelho Sou do Cristo do Rio, riso efêmero Pô, qual o teu amor, falou, qual o teu gênero Se descer sem sambar, eles tremerão Com o roteiro de inspirar, James Cameron Terra de Vera Cruz, o esperso da vida Dos heróis que tu vem, dos heróis genocida Sou do que faz, outro carnaval estou Pelo que tenta o seu maior vento, nunca vou Pelo que tenta o seu maior vento Pelo que tenta o seu maior vento Se desumplinya, efeito O que resta pra nós foi que acabou o amor Foi só que tomou de pé e de fim Seja como for, livre ou de chuva Mas fica o risco de sua vida Cidade batista Teu fogo, céu, oceano Espirou a criança Mura, tal, com esperança A minha vida E faz o pato de dar mais linda A batida na sal Venceu, toda a nascida Vem, 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 vem O sombrio, cacueira Na luta, e na dança sua Cada ano de novo, desmanchou Desmanchou-desmanchou-se Cada vez é natal Somos em seu recalque A terra é prima Muito limpa O grande da América Latina Há até que de ferreiro Porque o homem usou O homem diz assim que fio Tô e rica Parece que o homem O chão diz assim que é Não é de nada Não é de nada Não é de nada É de nada Exigo de pé e se rir Descura de fundo Nossa senhora de novo É de sempre zumbi Faço indignado É de uma excelência Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aplausos.